Música Se eu te encontrar noutros braços Será o fim de nós dois Eu te matarei no ato E me matarei depois Como a coração que aguente Quando ama pra valer Ver seu amor noutros braços A vida em pedaço é melhor morrer O sinal está vermelho Para quem se intrometer Amor não brinque comigo Porque meu castigo nem eu quero ver O amor da minha vida Não divido com ninguém Se eu te encontrar noutros braços Te mando com espaço e me mato também Eu te amo pra valer E não suporto traição Mas se isso acontecer Será nossa perdição O meu amor por você É do tamanho do mundo O meu amor por você Não divido com ninguém Se eu te encontrar noutros braços Se eu te encontrar noutros braços Me mando pro espaço e me mato também Se eu te encontrar noutros braços Se eu te encontrar noutros braços